Hoje é dia de acordar e agradecer. Vibrar pela criança que cresceu, prosperou e seguiu em frente na busca de novos objetivos. Novas conquistas e progresso. Porque acreditamos que o amor move o mundo. E o mundo é nosso. Parabéns, Fernandópolis. Morar aqui é um privilégio. Fernandópolis. 79 anos de boas histórias. E o mundo é nosso.